Vim na destra daquele que estava sentado Sobre um grande trono, um enorme livro na mão Todo escrito, estava selado com sete selos Todo estava fechado, mas um anjo bem forte, bem alto Pra dava assim, pra dava assim Quem é digno de abrir o livro e desatar os sete selos? E João chorava, ele chorava Meu Deus, não existe ninguém Que seja digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos Em cima do céu Nem em barcos da terra Homem que seja digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos Vim ao lado daquele que estava sentado Sobre um grande trono Ansiões com ordens divinas Dadas por Deus Que perguntavam Quem era digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos Mas não havia ninguém Prestar pra fazer Não havia ninguém E João chorava E João chorava Ele chorava Ele chorava Ele chorava Meu Deus, não existe ninguém Que seja digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos Nem em cima do céu Nem em barcos da terra Homem que seja digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos João continuava Em grande pranto Em grande desespero Vendo aquela visão Com grande tristeza Ele ali estava Hoje quem fora digno Do livro Pegar e desatar os seus sete selos Mais um dos anciãos Lhe disse assim Lhe disse assim João, não chores mais Eis aí o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desatar os sete selos A raiz de Davi Deus de Ismael Santo dos santos Deus da nação General e generais Rei dos reis Senhor dos senhores A rosa de Sarão O sol da justiça O linho dos mares O príncipe da paz O maravilhoso O conselheiro É o justo juiz É o justo juiz O ontem e o ontem O ocorre o ômega O princípio e o fim Deus forte verdadeiro Quem foi, quem é e quem vive Pra sempre, sempre será O onisciente O onipotente O onipresente O infalível O imutável O imutável Deus conosco Emmanuel A quem seja dada Glória e honra Exaltações Louvor e majestade Aleluia e poder Adoração Pra tudo sempre amém Pra tudo sempre amém Pra tudo sempre amém